Manda para cá, manda para cá que o Luizão tá chegando, rapá! E hoje é terça-feira, meu povo! Boa tarde pra você ligado aqui na tela da Band. Uma ótima tarde, torcedor! Obrigado pela sua audiência, você aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado pela sua audiência, você em Alagoas. E aí, tá tudo tranquilo com vocês? Besseizão no povão, vive uma maré boa. Tá só na manha, na tranquilidade. Vamos falar sobre a campanha do ABC. O ABC que já tá aí praticamente, ele colocou em um pé, já na classificação, eliminando aí possibilidade de rebaixamento. Até isso, o ABC já eliminou da temporada, hein? Ó, e o América Futebol Clube que joga sábado contra o Globo e o Globo já está sem treinador. Renatinho Potiguar agradeceu o Globo, aquela postagem linda, maravilhosa. Quando venceu, desceu a serra, pediu pra sair. E além disso, a gente fala do CRB, do CSA, Brasileirão Série B, Malik Najib, ô gigante. Me fala uma coisa. Eu tô fazendo as contas, boa tarde Luiz. Tô fazendo as contas, me perdi. Faça. Boa tarde você que tá em casa. É, Hugo Chacon, aí Romildo, é aquele outro que eu esqueci, aí veio Renatinho. Qual é o próximo agora? É o quinto, né? Não, eu acho que eu tô perdendo, vai o sexto, não? Eu já perdi as contas do Globo que tem um bafafá que pode estar sendo vendido, viu? O Globo pode ser vendido? O comercializado parece que vai ser negociado, eu vou falar isso sobre o programa de hoje. Muito bem, muita notícia sobre o Globo, hein? O América é o mandante, mas o Globo aí vem trazendo aí todos os holofotes. Seguinte, eu já te convido pra interagir e participar com a gente, 991-5404-05. 991-5404-05 é o nosso WhatsApp. Hoje você vai participar, hein? Hoje eu quero ver você mandando mensagem. Fica à vontade. Luiz, eu quero meter a porrada no mecão. Fica à vontade, meu filho. Aqui é você que manda. Você é torcedor do América? Você pode desabafar. Luizão, eu tô numa maré boa com o meu ABC. Fica à vontade, meu filho. Bota pra quebrar e falo também. Bem, CRB, CSA, como é que vocês estão? Tá afim de meter o aço aí, de falar do CRB e do CSA? O CRB vem uma fase melhor, né? Tá ali no meio da tabela, o Daniel Paulista fazendo um trabalho espetacular. E já já a gente conversa também com o Daniel Paulista. Ô, Malik, logo de cara, vamos falar logo do América Futebol Clube. Vamos. É o América que enfrenta um Globo e este mesmo Globo já está sem treinador. É. Renatinho, o Portugal ontem se despediu do Globo. Se despediu, parece que meio que foi... Ele tava só aguardando essa vitória, né, Luiz? Foi a primeira vitória do Globo na Série D do Campeonato Brasileiro. Aí diz assim, pronto, agora eu venci. Agora eu saí pela porta da frente. Agora eu vou sair, é, já entreguei aqui pelo menos com a vitória. É o que a gente sente é isso. Inclusive, eu bati um papo rápido com o André Caldas. Ele que já era o auxiliar técnico do Renato. E vai continuar tocando o Globo de Ceará Mirim. O André Caldas, que era auxiliar, vai terminar a passagem do Globo na Série D do Campeonato Brasileiro. O Globo que nessa vitória terminou entregando de vez, né, a lanterna do Grupo A3 pro Crato. Só que... O Crato deu o Gênio Gomes. Pro Crato deu o Gênio Gomes, que assumiu uma bucha à ave maria. Voltou porque lá não tinha condições. Aí, recapitulando, Luiz, o Globo aí que tem esse jogo contra o América, né? O jogo é na Arena das Dunas. Pode tentar fazer uma graça, ainda mais com mudança de comando, por mais que o André esteja lá. Mas eu não vejo, aí já entrando no América, eu não vejo, pelo menos, com todo o respeito pessoal do Ceará Mirim e do time do Globo, um elenco que possa bater o América. O que pode ser desfavorável ao time do João Brigatti, Luiz, é o seguinte, é a cobrança do torcedor. Porque se for passando tempo no jogo da Arena das Dunas, aquela coisa de fazer o gol, aquela coisa de dar a resposta para o torcedor que vai estar na Arena das Dunas, aí isso aí pode jogar contra, né? Mas, claro, depende tudo da postura do time do João Brigatti. E, primeiro, se ele vai mudar ou não a formação, além daquelas duas posições que estão suspensas, né? Um, pelo menos, é titular, que é o zagueiro Rômulo. Será Lucas Rex titular ou Edson Silva? Quando a gente fala numa peça que mudou e o João Brigatti colocou e deu uma cara nova ao América, que veio com a vitória para cima lá do Icasa e também uma quase vitória, quase vitória, contra a equipe do São Paulo Cristal, teve um empate pela cada de 1x1, o Elvinho é uma peça que está sendo fundamental no elenco ao Virubro. Na verdade, desde a temporada passada, o Elvinho vem mostrando muita qualidade. O problema foram as lesões que atrapalharam a sequência do Elvinho, Luiz, seja no ano passado e nesse ano também. Se você parar para lembrar, principalmente daquela sequência de clássicos com ABC, ele jogava um, ficava de fora, fazia um tratamento intensivo, mas não dava certo. E ele começou sendo utilizado no início da temporada pelo Renatinho, numa posição do campo, numa fração, foi mudando e parece que o João Brigatti aí deu a liberdade que precisava para o Elvinho estar fazendo grandes jogos aí. E ele conversou com a gente, falou da necessidade da vitória e do resultado negativo, né? Apesar do empate, um ponto fora de casa, o América estava vencendo com um 1x1 e no final do jogo cedeu o empate. Elvinho, o camiseta de número 10 do Mecão, o baixinho bom de bola, falou com a gente. Foi um sentimento amargo, né? Ganhando de 1x0, com 1x1 em campo. Aí quando tomamos aquele gol no finalzinho, um sentimento de tristeza, amargo ali. Perdemos dois pontos, né? Importantíssimo, que estaria agora no G4, até na terceira colocação. Bem mais tranquilo, né? Na posição. Faltou um pouco de tudo, né? Mais tranquilidade para poder matar o jogo. Um pouco mais de entrega. Entregamos, mas não totalmente igual o outro jogo, né? Mas isso vai servir como lição. Faltam cinco jogos aí. E final é isso. É detalhe para poder matar e ter entrega cada vez maior para não sofrer no último lance ali. Pois decisão não podemos ter esse tipo de atitude nesses jogos que são muito importantes, né? E ainda depende só de nós. Mas foi o bom hoje, né? Para aprender com isso. Pois a gente, na vida eu falo, né? A gente ganha ou aprende. E lá nós podemos ter um grande ensinamento aí para não acontecer nos próximos jogos. Sabemos que o Globo sempre faz um jogo difícil contra nós. Independente da circunstância que eles estão lá. Uma vitória dá um ano a mais para eles. Mas, como eu te falei, dentro de casa, com a nossa torcida, nós temos que se impor. Sabemos a qualidade de cada jogador. E a gente se unir aí para poder fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. A gente fica conversando um com o outro. Estava falando desse jogo passado. Se a gente ganha, praticamente matava ali o São Paulo Cristal. Agora, com empate, entra na briga. E com 21 pontos, né? Uma grande chance de estar classificado. Mas nós temos que pensar, né? Fazer a maior pontuação possível para entrar ali entre os primeiros colocados. para mandar o segundo jogo em casa, né? Ó, o Alvinho, ele fez uma matemática aí, no final aí, falando da questão da pontuação. No mínimo, 21 classifica aquele negócio. 22 com garantia. É, 22 com garantia. É uma projeção que a inteligência do América faz, né? Mas tem que vencer. É claro. Empate por cima de empate. Pois é. Vacilo por cima de vacilo. Eu já disse ontem. Pode correr que, ó, em casa, venceu o Retro. Quem diria? Ave Maria. Quem diria? Meu amigo, tem que vencer, amigo. É. Assim, e principalmente no jogo anterior, eu já disse isso aqui ontem, vou só repetir essa parte. É, como o América, naquela sequência de partidas, sem sair do Estado, deixou de fazer seus pontos na Arena das Dunas, mas parecia, parecia que no sábado aí ele ia, ó, conquistar a pontuação. E a forma como foi o empate, que o pênalti não aconteceu, deixou o torcedor chateado, acende luz pra muita coisa. Muito torcedor reclamando porque o Brigatti tirou o Alas Pernambucano pra colocar o Everton, né? Colocar Everton, é, que ele repetia a escalação. Enfim, vamos ver essa semana, o América já se reapresentou ontem, atualizando, Luiz, o Zé Eduardo com a lesão, foi tratamento, não apareceu no CT ontem, Aleph ficou só trabalhando na academia, ontem teve a apresentação do Iago Silva, né, o novo contratado do América, aquele que veio do Campinense. Deixa eu dar uma dica pro torcedor, ele tem em partes razão em reclamar, porque tem muita gente, Luiz, reclamando do histórico, ah, o Iago não faz um gol há dois anos, ah, não vinha sendo utilizado. Às vezes, gente, os números não dizem tudo. Tudo bem, grande parte das oportunidades, você pode tirar um raio-x do jogador pelos números, ah, fez gol, foi assistência, tem quantidade de partidas, mas às vezes tem que ver se o treinador gosta do perfil do cara. Ele, o Iago Silva, já trabalhou com o João Brigatti, pelo que a gente já pôde perceber no histórico, falta só a gente confirmar se foi o João Brigatti que pediu a vinda do Iago Silva, e ficar só, deixa o cara jogar primeiro, sem ele jogar, não dá pra criticar nem ver como é que ele vai atuar no América, né. E convenhamos, Luiz, é uma concorrência meio que fácil aí pro Iago, porque a galera do ataque do América não tá fazendo muito por merecer a posição de titular, não. Verdade, a América já tá comercializando os ingressos para o jogo de sábado, aquele mesmo promoção lá, 20 e 10 até então, e além disso, mulher paga 10 reais. A América, quinto colocado com 14 pontos, tá ali fora da zona de classificação, porque o Icasa e o Afogados têm o mesmo número de pontos, mas vencem no saldo de desempate. Rapidinho, e outra coisa, é por isso que eu disse que o torcedor tem razão e parte não tem razão de criticar. A razão do torcedor é a seguinte, se for quem tá contratando, que não tá dando resultado e continua contratando, o mesmo, o Edson Facina e todo mundo que trouxe aí esses 10, 11 jogadores que não resolveram, aí realmente é pro torcedor ficar com a orelha em pé, por isso a desconfiança. Muito bem. Solta o WhatsApp aí da Visão pra gente. Olha lá, meu diretor. Tem. Colocou aí, olha o Jetson. O pessoal tá de bom humor hoje aí? Tá, tá legal, a galera tá legal. O pessoal tá assistindo. Olha lá, meu nome é Jetson, manda o alô aí pra Black White. Opa! Black White é... Devagar. Do Novo Natal, olha aí a turma do Black White aí. Bota na tela aí, povo vê. A seleção aí, ó. Respeita. Ei, rapaz, eu nunca vi aquela formação anterior não, volta aí da Visão. Aí é novo pra mim essa formação aí, viu? É, gostei. Se fosse pelo grau que bebe mais, eu tava na primeira colocação aí, né? Tá certo. Olá, me chamo Jetson, apresenta a vocês o quadro juvenil e titular do Atlético. Ó, o Moreno, a equipe de Almarim aí, ó. Aí, ó. Aí deve ser o... Um abraço, Moreno. O principal e o juvenil. Ontem teve um amigo meu que mandou o óleo pra mim. Calma, Moreno, você tá muito nervoso. Foi, foi. Um abraço, valeu. Ah, dando aí, ó. Gente, vamos falar do asa gigante? É verdade, hein? É verdade. Tem que falar do asa, hein? É verdade. Tem que falar do gigante de Arapiraca. Obrigado, aqui, Ailton Vale, da Perucaba de Arapiraca. Um abraço pra todos da Band. Pode deixar que a partir de agora a gente vai dar o merecimento destaque. Meu padrinho de cachaça aí, ó. Deuso. Malik Luiz, hoje eu estou sóbrio, né? Não, hoje eu tô só no caldo de Xambaril. Só no caldo de Xambaril, meu amigo. E em Xambaril o cabra fica suando três semanas. Ó lá, William Zin, Atlético de São Lucas das Quintas. Um alô pra Giovanni, artilheiro do time. Valeu. Valeu, Giovanni. Valeu. Valeu, William Zin. Volta pro Luizão. A última aí, ó. Ainda tem. Boa tarde, Luiz. Chama a galera que faz parte. E aí, bote. Volta aí, Davizão. Volta. Chama a galera que faz parte da pelada Arena Estrela, sábado às sete e meia da manhã. Tenho quarenta caras no grupo. Os caras não vão da pelada, pô. É convocado não vão, pô. Parece, sabe o quê? É o grupo da imprensa. Tem uma pelada da imprensa, é igual esse grupo do Josué aí, do Luiz. Tem não sei quanto marcado na pelada, quando vai e falta tudo. Isso é um problema sério. Ah, é o seguinte. Vamos falar do ABC Futebol Clube, BC Sessão do Povão, Malik Nagib. Sempre que vive uma boa maré, né? É. A BC, que é o vice-líder, só tá atrás do Pai Sandu. E a BC se reapresentou e tem a semana de preparação. Mostrando força, né, Luiz? Porque se você pegar os adversários que o ABC já enfrentou até aqui na Série C, são os times, pelo menos na teoria, que são os mais cascudos, os que vão brigar por acesso. Você presta atenção, já foram os dois Botafogos, o da Paraíba e o do Ribeirão Preto. Já foi pra Sandu, já foi agora Mirassol. Ou seja, vem aí Ipiranga, tudo bem. Não é menosprezão do Ipiranga, também é um adversário que vai impor mais dificuldades. Mas daqui pra frente, Luiz, vai ser equipes que estão do meio ou pra baixo da tabela na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Planejamento foi bem feito. O tiro inicial tá ok, tá correspondendo. E aí o técnico Fernando Marquioro tá colhendo os louros aí de tudo isso. O ABC que só reapresenta mesmo com todo mundo, os titulares, só amanhã. Porque como o jogo é só segunda, ontem teve reapresentação pra quem não jogou. Um jogo treino, amistoso e tudo mais. E aí segue a preparação normal, mas oficialmente todo mundo se apresenta amanhã nos dois períodos. Muito bem. Ó, vamos falar do futebol lagoano antes do intervalo comercial. Vamos falar do CSA. Daqui a pouquinho também a gente fala do CRB. Vamos falar do Asa de Arapiraca, como o torcedor falou. O Asa que é o líder no Campeonato Brasileiro da Série D no seu grupo. Enfrenta o CSE na próxima rodada. A CSE que também tá bem, tá brigando ali pra entrar na zona de classificação, tem 11 pontos. É o Grupo D, um grupo depois do América. Exatamente. Asa de Arapiraca tá aí colocando o seu caminho pra classificação da próxima fase. Pois é, se a gente falou aqui que o América, até o Globo antes, passou o bastão do Lanterna do Grupo C. Porque você olhando pro Grupo D, o Asa líder, tá uma coisa mais igual, né? Porque assim, no grupo do América e Globo, o Retro tinha dado uma disparada. Tudo bem que sofreu a primeira derrota na rodada passada pro Icasa. Mas ó, o Asa é o primeiro com 15, o segundo é o Lagarto com 14, o terceiro é o Santa Cruz de Recife com 12. E aí, Juazeirense, velho conhecido do América, é o quarto colocado com 12 pontos também. E tá bem igual, ó. Já com o IPN, CSE tem 11 pontos. Sergipe e Atlético da Bahia, todo mundo tem chance ainda aqui pro final dessa primeira fase. É diferente lá do Grupo D, o América, quando o Crátano já não tem chance, nem o Globo apresenta. O Globo também é muito difícil. É muito difícil. Combinação muito grande de resultados. E o CRB? O CRB tá bem, Viva Boa Maré, venceu a última partida, tá no meio da tabela. E o Daniel Paulista, treinador do CRB, bateu um papo e falou aí da vitória do CRB e da preparação para a próxima rodada. O primeiro tempo não foi um jogo de muita inspiração, digamos, das equipes. Acho que as equipes talvez o desgaste de terem jogado durante a semana jogos difíceis, pesados. Acho que sentiram um pouco no primeiro tempo. A gente não conseguiu ter uma organização que gostaríamos e conseguimos no intervalo ajustar um pouco o padrão da equipe de jogo. E, por isso, fez com que o segundo tempo do CRB fosse melhor, conseguiu marcar melhor o adversário, conseguiu criar melhores oportunidades. Já visto que os números do jogo do primeiro tempo são a favor da equipe do Vila Nova, mas no segundo tempo os números mostram o crescimento do CRB em finalizações. E insistiu, insistiu, conseguiu ali no final, o gol da vitória. É uma vitória extremamente importante, que faz com que a gente cresça novamente na questão da tabela, mas a gente tem a consciência que não tem muita condição, não é para evoluir, tem muita coisa para trabalhar. Eu acho que essas duas oscilações que a gente vem apresentando de um tempo para outro, de um momento dentro da partida, a gente tem que procurar diminuir. Para que os resultados e o próprio rendimento dentro da partida, ele possa ser melhor. É uma jogada que a gente trabalha nesse momento. Muito bem, está aí, Daniel Paulista, falando aí realmente da necessidade de vencer e como ele preparou o time para vencer. CRB que vive uma boa fase. Eu comparo muito o Daniel Paulista no início do Fernando Marquiora. Ele chegou, colocou moral, esse negócio todo. O Fernando Marquiora chegou com título e tudo mais. O Brasil do América que não venceu a América. O Daniel Paulista tem uma carreira mais recém de treinador, mas ele já começou muito bem. Você vê que ele circunda esses times de Série B há um certo tempo já. É o mercado dele ali. Ele já, quando ia migrar, deixou de jogar para ser treinador, já foi ser auxiliar de grandes treinadores e já continuou nessa levada aí. Muito bem. Eu levei um puxão de orelha aqui. Por quê? A gente estava falando de tabela, próximos adversários da BC. Aí Luz Enildo Costa mandou uma mensagem assim. Ei, Malik, preste atenção que o Figueirense é o quinto. Nem é meio da tabela, nem nada, ainda vai jogar. Tudo bem, mas ainda não. Eu estou falando mais para frente ainda, o jogo que falta. Verdade, valeu, valeu. Está tumultuado ainda a Série B, mas o ABC está bem. O ABC está colocando um pezinho na classificação. Meu povo, rápido intervalo comercial na volta, o WhatsApp. A gente fala de um assunto muito bacana. A gente bateu um papo aí, você vai ficar ligado. A gente volta já. O pessoal faz maldade com o Luiz Eduardo. Eu vou colocar o que colocaram no estúdio aqui. O dance, o dance. Colocaram uma ficha aqui na radiola. Soltaram um Vicente Ineri aqui, que dói, viu? Daqui a pouco a gente solta no final do programa. Sabe o que não ia dar certo aqui? Jamais. O quê? É uma transmissão ao vivo, mesmo durante o intervalo. A gente mete os programas que faz no YouTube. Fica direto. Não tem a mínima condição de fazer um negócio desse aqui. Vai ser censurado. Vai ser censurado. Oh, meu povo. Como eu prometi, gente. A gente vai bater um papo com a vice-campeã mundial de natação, a Joaninha Neves. Ela que está lá em Portugal. É. Eita. É uma autoridade. É um peixinho. Deixa eu mandar um beijo para ela, porque a gente vai mostrar, Luiz. Agora, pode jogar as imagens aí que eu vou falando. Como você disse, ela foi vice-campeã ontem. Levou medalha de prata, fazendo o melhor tempo dela da vida. Valeu, Joaninha, gata. Mas calma que tem atualização de hoje. Hoje ela já entrou nas piscinas. E tem ouro. Vou contar daqui a pouquinho. Mas isso aí foi ontem, como o Luiz disse, no Mundial de Natação, né? De 50 metros livre, categoria S5. A Joaninha tirou em segundo lugar, né? E fazendo o melhor tempo dela, 37 segundos e 14 centésimos. Foi a Joana Neves ontem, indo para o pódio, né? Como o Luiz falou, essa competição está acontecendo em Portugal, porque depois da pandemia, Luiz, tem que lembrar que reforçar, para atleta, ele tem uma condição ainda mais diferente, que requer mais atenção ainda. E aí as competições se encerraram de forma completa. Até para treinar os para-atletas, eles tiveram que dar uma parada. E aí, depois de dois anos sem competição, são, meu filho, 59 países. E mais de 600 atletas. E você vê a Potiguar subindo no pódio, quebrando o recorde pessoal dela na segunda colocação. Parabéns, Joaninha. Agora, gente, isso aí foi ontem, tá? Isso aí foi ontem. E aí tem a palavra da Joaninha. Vamos trazer a Joana falando dessa quebra, né? Dessa quebra de recorde dela e dessa prata. Porque aí a gente atualiza depois o resultado dela de hoje. Traz a Joaninha aí, Joana Neves. Oi, professora, aqui vou mostrar a vocês minha medalha de prato, no mês 50 metros livre, onde eu bati o melhor tempo da vida com 37,14. Tá bom? Foi no mês 50 metros livre, eu nadei pela manhã com batendo 37,44 e à tarde bati 37,14. Então, isso mostra que todo o meu esforço, todo o meu trabalho está dando certo. Tá bom? Linda a medalha de prato. É, tá aí a Joaninha, né? Joaninha, linda a Joaninha. É, gata, gata, gata. Das competições, é um orgulho ela, a turma da SADEF e as demais entidades que participam. O Rio Grande do Norte é referência a nível nacional e internacional do Paratleta. E hoje, aí notícia de hoje, deixa eu atualizar aqui porque eu me perdi. É referência a trancos e barrancos também. Pois é, porque tem todas as dificuldades que a gente sabe muito bem que quando funciona. Ela ganhou o ouro no revezamento por equipe, tá bom? Aí já o ouro no Mundial de Natação Paralímpica, Joaninha, no revezamento 4 por 50 metros, tá bom? Misto. Junto com a equipe Daniel Mendes, Lídia Cruz e Samuel Oliveira. Se ontem teve a prata, hoje tem a ouro pra Joaninha. Beijo pra todo mundo. Grande Joaninha. Vamos encerrar o programa com WhatsApp, hein? Você que mandou mensagem, é a hora agora, hein? Pra gente fechar aí o programaço com WhatsApp. Ó o Freire. Luiz e Malik, o ABC já tem alguém sondado para cobrir a vaga deixada por Kelvin? Tem bons jogadores que estão destacando na D, hein? Isso é verdade. E que nem no banco está indo, como o Tiaguinho do Cuiabá. Pois é, bem lembrado. Agora, Tiaguinho do Cuiabá, alguns torcedores do ABC já fizeram essa comparação. São características diferentes, né? Tiaguinho, que era do América e tá no Tiaguinho do Cuiabá, é uma característica diferente do Kelvin. Agora sim, o ABC tá monitorando, mas vai esperar a questão da janela. Torcedor, telespectador que mandou a pergunta e Luiz também. Porque o ABC pode perder mais gente, Luiz. Pode. Em julho, agosto, abre a janela de time de série A e B, ou até internacional também, pra que aí o ABC pode perder mais gente e aí ele vai querer trazer tudo de uma vez só. Valeu, Freirizão. Um abraço pra você, meu filho. Próximo WhatsApp é o Douglas aí, ó. Manda um alô pra galera do Hipócrates, hein? Ex-alunos. Presta atenção na foto do Douglas aí. Tá tomando o Hipócrates aí, ó. É, é, é. O Douglas é fã do Van Damme, viu? É. Adriano. Portuguesa, campeonato das empresas, currais novos, Adriano. Vai lá, solta aí. Adriano, moral. A portuguesa aí, ó. Pessoal do currais novos. Eita, carnachelita, é bom demais. É bom demais. Melhor festa aí do... Ah, Jesus. Tem mais? Tem mais? Acabou? Acabou, então. Vamos entregar mais cedo hoje, tem nada não. Seguinte, ó, imagine só, você chegando no antigo carne e queijo. Quem não foi pro carne e queijo? Wilbur, dá certo não. Você chegando ali no forró do FBI, aquela luzinha amarela e tocando... Pode, Altea, Altea. Sente aí. Já tô me arrepiando. Carne e queijo, FBI, tinha Granja Ponte Velha. Tinha também. O cara sofre sem querer. O cara arruma um chifre emprestado pra ruer. Aí você tá dando um recado pra quem não tá aqui. Isso aí é complicado. Ó. Malik Najib vestindo aso formen. É, aso formen. Todo mundo lindo da asa aqui, gente. Valeu, até amanhã. Ô, Jesus. De onde vem, não importa, pois já passou.